Immanuel Kant foi um filósofo alemão e também um dos pensadores mais influentes da história da filosofia ocidental. Sua filosofia é chamada de idealismo transcendental, afirmando que as coisas que vemos no mundo são apenas aparências, que a verdadeira natureza das coisas não pode ser conhecida por nós, mas podemos nos aproximar de sua verdadeira essência através de nossa capacidade de raciocínio. Ele acreditava que a razão é a verdadeira fonte da moralidade. Kant contribuiu imensamente para os campos da epistemologia, metafísica, ética e estética. Ele também foi um defensor da ideia de paz global e acreditava que esta pode ser alcançada através da democracia universal e da cooperação internacional. Ele percebia o tempo de uma forma em comum em relação à forma como organizava a sua vida. Ele nasceu no século XVIII e foi criado em uma família religiosa. Sua educação foi muito rigorosa e disciplinar. Como resultado, sua vida foi caracterizada por uma disciplina excepcional. Kant era um homem de rotina estável, seguindo todos os dias o mesmo horário que levava a resultados extraordinários. Escreveu livros e ensaios importantes como, crítica da razão pura, metafísica da moral, crítica do julgamento, crítica da razão prática, respondendo à pergunta, do que é o iluminismo, e o paz perpétua, um esboço filosófico, todos ainda relevantes hoje, e, apesar de sua agenda rígida, teve uma rica vida social. Parece que seu método de gestão do tempo teve ótimos resultados, foi muito produtivo até o fim de sua longa vida, e pensando nisso trazemos para você sete lições sobre gestão do tempo que podemos aprender com a filosofia de Immanuel Kant. 1 – Organize-se Kant diz, e a ciência é conhecimento organizado. Sabedoria é vida organizada. Immanuel Kant era um ser humano muito incomum. Ele acordava todos os dias às 5 horas. M – Ter uma empregada doméstica encarregada de garantir que ele nunca se levante meia hora atrasado. Depois de se levantar, Kant bebia uma ou duas xícaras de chá fraco, fumava um cachimbo de tabaco e meditava sobre sua vida. Depois, suas palestras começavam às 7 horas e duravam até às 11 horas. Terminadas as palestras, ele trabalhou novamente em seus escritos até o almoço. Depois do almoço, ele saía para passear e passava as tardes com seu bom amigo Grimm. Depois, foi para casa e passou um tempo trabalhando e lendo, antes de voltar a dormir, por volta das 23 horas. Kant afirmou que uma vida sem rotina ou estrutura diária vai esgotar você mental, física e emocionalmente, portanto, é preciso se organizar. Sua vida da melhor maneira possível para você. A melhor maneira de começar a organizar sua vida é pensar em seus objetivos de longo prazo e definir algumas rotinas que podem ajudá-lo a alcançá-los. Portanto, é muito importante organizar sua vida de acordo com seus objetivos de longo prazo, pois assim você poderá priorizar suas atividades e dedicar mais tempo às atividades que realmente importam para você no longo prazo. Uma boa gestão do tempo ajudaria você a se concentrar nas coisas importantes e atingir seus objetivos de longo prazo. Os objetivos de Kant eram escrever livros que pudessem transformar a humanidade e é por isso que ele passava seus dias principalmente escrevendo, lendo e ensinando, além de obter contribuições de pessoas com ideias semelhantes e grande intelecto. Se você não estabelecer pelo menos algumas rotinas, a vida simplesmente acontecerá com você e você acabará trabalhando pelos objetivos de vida de outras pessoas. As rotinas podem realmente ajudá-lo a atingir seus objetivos, e para isso, você precisa de muita paciência. Os maiores prêmios são concedidos às pessoas que persistem em sua jornada e não desistem. Por exemplo, se você pretende ser um violinista famoso em uma grande orquestra, você deve escolher um trabalho que lhe permita dedicar tempo ao desenvolvimento de suas habilidades musicais, como ser professor de violino, bem como a prática diária, dedicando tempo ao estudo. Os mestres, vê-los em concertos, se possível, e estabelecer contactos com outros músicos em grupos online, bem como no bar, em concertos e eventos da indústria, como conferências. Tudo isso pode ajudá-lo a conseguir melhores shows como músico ou, pelo menos, irá ajudá-lo a melhorar e continuar melhorando. Em geral, passar tempo praticando seu ofício e networking o ajudará a adquirir as habilidades necessárias para o emprego dos seus sonhos, bem como a encontrar as conexões certas para consegui-lo. Como diz o velho ditado, sorte é o que acontece quando a preparação encontra oportunidade. 2. Siga Khan e nos diz, o homem deve ser disciplinado, pois ele é por natureza cru e selvagem. Khan não apenas organizou sua vida em conjuntos de rotinas, mas também seguiu adiante. Sendo criado em uma família rígida e muito religiosa, com regras fixas para tudo, desde criança aprendeu o que significa ter disciplina e fazer o que se pretende. Suas ações na vida seguiam um cronograma rigoroso, dizia-se que os vizinhos acertavam o relógio de acordo com suas caminhadas diárias. Ele era um homem de disciplina férrea. Depois de reconhecer seus objetivos e prioridades mais importantes, você precisa comparecer todos os dias e seguir com seus planos. Disse que metade do sucesso na vida está em aparecer, ou seja, fazer o que você pretende fazer depois de decidir seus objetivos. Embora nunca possamos atingir o seu nível de disciplina, todos podemos tentar incorporar um pouco da disciplina kantiana nas nossas próprias vidas, especialmente nas nossas vidas profissionais. Por exemplo, se você trabalha remotamente, online, como eu, pode achar muito difícil ser disciplinado. Às vezes é mais difícil criar e seguir uma programação diária quando você não tem um chefe que lhe diga o que você deve fazer. Nesse caso, você precisa lutar contra a vontade de procrastinar e aprender como se motivar para progredir no trabalho. Para simplificar, você precisa ser pai de si mesmo. Imagine que você é um cavaleiro de elefante, sendo elefante sua natureza crua e selvagem, que não gosta de seguir rotinas. É preguiçoso e rebelde. Você precisa aprender a ser gentil e duro ao mesmo tempo, a estar no controle. Você tem que motivar seu elefante para levá-lo ao objetivo desejado. A melhor técnica de motivação é recompensar seu elefante toda vez que ele fizer o que você pediu. Para um exemplo mais realista, quando se trata de programar sua carga de trabalho para maximizar a motivação e minimizar a procrastinação, você pode dividir seu dia em tarefas diferentes, desde a tarefa mais difícil e importante até a menos importante, mais trivial e comece com sua tarefa difícil mais importante. Se você começar concluindo sua tarefa difícil mais importante, uma tarefa que provavelmente irá procrastinar, você passa o dia sabendo que a fez e o resto do dia parecerá muito mais fácil em comparação. O seu elefante ficará motivado para trabalhar no início do dia porque pensará na noite relaxante que poderá ter no final. Além disso, como aprendemos anteriormente com o nosso elefante imaginário, você deve se recompensar depois de terminar cada tarefa. Pode ser ler um capítulo de seu livro favorito, assistir a um episódio de sua série de TV favorita, comer um biscoito, dar um passeio e assim por diante. Sobre. Com o tempo, você notará que fica cada vez mais fácil seguir as rotinas e começará a se sentir com mais energia e vontade de continuar trabalhando. 3. Siga princípios universais em suas atividades diárias para citar Kant e, portanto, haja para que seu princípio de ação possa com segurança se tornar uma lei para o mundo inteiro. Kant acreditava que nós, como seres racionais, temos o poder da vontade, para escolher nossas ações de acordo com nossos princípios de vida e nossos princípios podem ser deduzidos através do raciocínio. Em vez de seguir os nossos instintos, as nossas emoções como fazem os animais, deveríamos usar a nossa capacidade como seres humanos de raciocinar, de decidir o que é bom fazer e o que não é, de encontrar os nossos princípios de vida e depois, com base nestes princípios, nós podemos exercitar nossa vontade de tomar a ação correta. Para isso, precisamos formular os nossos imperativos e os comandos da razão que devemos seguir na vida diária. Kant também aconselha que devemos agir de tal forma que os nossos princípios de ação possam ser uma lei para o mundo inteiro. Por outras palavras, quanto mais universais forem os nossos princípios que orientam as nossas vidas, mais decisões racionais tomaremos e melhores serão as nossas vidas. Em relação à gestão do tempo, se quisermos aplicar este conselho kantiano, precisamos digerir o nosso tempo de tal forma que o nosso estilo de gestão do tempo possa ser usado como uma lei para o mundo inteiro. Por exemplo, através do raciocínio podemos chegar à conclusão de que fazer exercício físico diário e comer muitas frutas e vegetais faz muito bem à saúde, da mesma forma através do raciocínio podemos combater os nossos impulsos que nos fazem procrastinar, que nos fazem ver um vídeo de gato no YouTube em vez de terminar o relatório. Em nosso mundo moderno, passamos muito tempo improdutivo no trabalho. Alguns estudos mostraram que um funcionário médio é produtivo apenas 2 horas e 53 minutos por dia. O resto do tempo eles estão se preparando, discutindo ou se sentindo ansiosos com o trabalho, sem fazer nada. Adicione a isso tempo perdido em reuniões, conversando com colegas e nas redes sociais. Então, da próxima vez que você sentir vontade de perder tempo fazendo algo que não deveria fazer, use suas habilidades de raciocínio e pergunte se, isso é necessário? Qual é a máxima da minha ação? E se todos seguissem essa regra? Por exemplo, se você planeja navegar pelas redes sociais em vez de trabalhar em um relatório que deve ser entregue hoje, então você deve seguir a regra de que todos devem ter o direito de fazer o mesmo, neste caso, navegar pelas redes sociais em vez de trabalhar. Então você precisa refletir se isso levaria a uma sociedade melhor. Obviamente, esse raciocínio levará a contradições neste caso. As ações morais não podem provocar contradições morais. Neste modelo, se você estiver tentando roubar algo de uma loja, o dono da loja também terá o direito de roubar algo de você. Portanto, roubar não é universalizável. Você não tem permissão para abrir uma exceção para si mesmo no mundo kantiano. Da mesma forma, se você decidir desperdiçar seu tempo em vez de trabalhar, deverá aceitar o fato de que todos podem perder seu tempo. Se toda a empresa para a qual você trabalha possui puder simplesmente optar por não trabalhar, ela acabará falindo. Percebendo que não é isso que você deseja, você precisa mudar sua atitude e se esforçar mais no trabalho, em vez de se concentrar em distrações que só lhe trarão gratificações de curto prazo. É importante seguir um conjunto de leis universais em tudo o que você faz, como dar o melhor de si no trabalho, porque em teoria se todos aplicassem essas leis, o mundo seria um lugar melhor. 4. Reserve um tempo para desenvolver suas habilidades Kant nos ensina, e não somos ricos pelo que possuímos, mas pelo que podemos prescindir. Kant viveu uma vida bastante previsível, ele não estava muito interessado em adquirir bens. O que lhe interessava era projetar um modo de vida perfeito para atingir seus objetivos no campo da filosofia e é por isso que ele tinha uma agenda tão rígida todos os dias. Ele entendeu que as pessoas às vezes lutam muito para adquirir riqueza, status social mais elevado, uma promoção e assim por diante. Mas todas essas conquistas podem desaparecer um dia, uma decisão empresarial pode levar a uma catástrofe, um e-mail pode destruir toda a sua reputação, seu chefe pode demití-lo amanhã e assim por diante. Como tal, não é aconselhável construir castelos de cartas, mas sim continuar a desenvolver as suas competências, a continuar a aprender sobre a sua área, mantendo-se informado sobre as novidades do setor. Em vez de trabalhar duro para bajular seu chefe e destacar os erros de seus colegas, apenas para se colocar sob uma luz melhor, você deve trabalhar duro para aprender mais sobre as ferramentas, processos e software que terá que usar, sobre os clientes que você precisará se aproximar e assim por diante. Mantenha-se longe da busca por promoções, maiores salários e maior status social e mantenha o foco em seu ofício. Invista uma hora por dia, todos os dias depois do trabalho, para aprender mais sobre a sua área, para desenvolver uma habilidade que você não possui para se aprimorar. Reservar mais tempo em sua agenda para se atualizar pode melhorar muito sua carreira no longo prazo. 5. Reserve tempo para as pequenas coisas nas palavras de Kant, vole atentamente. O belo pode ser pequeno. Apesar de seu modo de vida rígido e de seu modo frio e racional de conduzir a filosofia, Kant compreendeu a importância das pequenas coisas da vida, como conversar com amigos, passear no parque e desfrutar de atividades sociais, e abriu espaço para para todos aqueles em sua vida. Ele também tinha um grande interesse pelo mundo da estética, afirmando até que a nossa capacidade de raciocinar é a razão pela qual podemos apreciar toda a beleza deste mundo. Kant acreditava que havia semelhanças entre o julgamento moral e o julgamento estético e que o universo físico e o moral podem ser unificados. Quanto mais soubermos apreciar a beleza de uma floresta por exemplo, mais estaremos inclinados a tomar a decisão moral de cuidar da floresta, e desta forma nossas ações beneficiarão o meio ambiente e, consequentemente, a comunidade local. A admiração pelas coisas belas inspira um sentimento de admiração, às vezes acompanhado pelo desejo de cuidar dessas coisas e valorizá-las. É importante reservar tempo para apreciar a beleza que nos rodeia, o nascer ou o pôr do sol, as flores e as árvores, a paisagem distante, até a arquitetura, existe um mundo de beleza na maioria das cidades se passarmos mais tempo olhando para cima, acima das lojas. Se não todos os dias, deveríamos tentar fazer isso pelo menos algumas horas por semana. Reserve um tempo para visitar um museu ou galeria. Contemplar uma obra de arte ou um belo recanto da natureza acalma nossa alma e desperta em nós o desejo de sermos mais gentis e agradecidos por ter a oportunidade de viver neste magnífico planeta. 6. Reserve tempo para seus outros deveres como aprendemos com Kant. Uma ação, para ter valor moral, deve ser praticada por dever. Hoje em dia muitas vezes admiramos pessoas que são genuinamente boas e fazem coisas boas porque tem vontade de fazê-las. No entanto, Kant diria que isso não é suficiente. Para ele, uma ação só é moralmente boa se as forças motivadoras por trás da decisão de realizar essa ação também forem boas. Não basta ser bom de coração e gentil com as pessoas, é preciso ter uma razão racional sólida para fazer o que você está fazendo. Por exemplo, no caso de um garçom de um restaurante, ele não deve ser gentil com seus clientes só porque se sente assim. Eles devem ser gentis porque é seu dever ser gentis com seus clientes. Se eles fizessem apenas o que tem vontade, imagine como se comportariam com os clientes quando tivessem um dia ruim. Fazer coisas boas apenas quando você tem vontade de fazê-las é efetivamente imoral na visão de Kant. Precisamos agir seguindo um conjunto de princípios de conduta não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. Todos temos que desempenhar papéis diferentes na vida, um funcionário, um cônjuge, um amigo ou pai. Portanto, existem muitos tipos diferentes de deveres, e para manter tudo em equilíbrio precisamos encontrar tempo para cumprir nossos deveres. O não cumprimento dos nossos deveres numa área da vida pode afetar também as outras. Por exemplo, a maioria de nós entende como é importante estar em contato com nossos pais ou outros parentes, ligar para eles, perguntar como estão, se precisam de alguma coisa e assim por diante. Mas se você se deixa levar pelo trabalho, fica estressado demais para ligar para eles ou simplesmente esquece, isso significa que você só faz as coisas quando tem vontade de fazê-las, e isso não é moral. Se você realmente raciocinasse sobre a importância de estar em contato com seus pais, você ligaria para eles, não importa como se sentisse naquele momento. Não administrar essas tarefas corretamente pode levar à culpa e ao arrependimento no futuro, principalmente depois que seus pais partirem. Não importa o quão importante seja uma área da sua vida, e neste exemplo, o seu trabalho, e você precisa encontrar tempo para cumprir suas obrigações também em outras áreas, como neste caso a família. 7. Reserve tempo para o autodesenvolvimento moral em nossa citação final de Kant para este vídeo, ele diz, e sem o homem e seu potencial para o progresso moral, toda a realidade seria um mero deserto, algo em vão, e não teria propósito final. Kant foi um dos filósofos mais influentes da era do iluminismo, também chamada de idade da razão, e em sua obra o conceito de ser um ser humano moral desempenhou um papel importante. Ele considerou que existem três questões principais que todos devemos nos perguntar, no que posso saber? O que devo fazer? O que posso esperar? Ele argumentou que os seres humanos deveriam sempre tentar progredir no domínio da moralidade, que a paz universal é possível através da colaboração e da compreensão mútua, que a vida de qualquer ser humano é sagrada, que os animais devem ser respeitados. Hoje em dia, devido à globalização, encontrar um terreno comum para a moralidade em tantos países e culturas diferentes é uma tarefa particularmente desafiadora. O que é considerado bom num país pode ser visto como mau ou até ofensivo noutro. Por exemplo, quando se trata de abordagens para a resolução de problemas, a forma como as pessoas contradizem e debatem entre si para encontrar a melhor solução nas culturas ocidentais típicas, em comparação com a estrutura hierárquica mais tradicional de muitos países do sudeste asiático. Ambos os métodos são válidos, mas podem entrar em conflito quando combinados. A única forma de progredir neste sentido é através do diálogo contínuo e de uma comunicação honesta e aberta. Encontrar um terreno comum é difícil, mas sempre vale a pena. Enfrentar outras culturas ou outras pessoas com personalidades muito diferentes pode levantar em nós novas questões e pode obrigar-nos a atualizar o nosso código moral, o que abre espaço para uma maior valorização de diferentes ideologias. Para evoluir no sentido moral, precisamos ser receptivos a outras culturas, comunicar e debater com outras pessoas para chegar à melhor solução. Para evoluir a nível moral, precisamos de nos informar, talvez despender algum tempo por semana, uma ou duas horas pelo menos, para aprender sobre outras culturas através da leitura de artigos e ver documentários, ou encontrar-nos com um amigo de outra cultura, perguntando-lhes perguntas essenciais para ajudá-lo a entender a maneira como eles veem o mundo. Você também pode assistir a debates no YouTube, discussões filosóficas sobre moralidade e coisas do gênero. Ao aprender e debater, você alcançará uma nova compreensão do que é moral e do que não é, ajudando-o a se conhecer verdadeiramente e a moldar os princípios que deve seguir para uma vida verdadeiramente mais feliz. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nosso canal e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.